Ah Tá um tiro, tá um tiro P.E.K.K.A Tô aí pro lado, só tá o vampiro Ele tá perto, Kaiqov E tem? E tem o T.O.N.O.V Caralho Pai de mim, pai de mim, toma mais gelo, tio Toma uma fama Eu vi, eu vi Vou pular e botando Um, dois Três Eita porra, um tiro, um tiro Vai, 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 um tiro Buga a mira, buga a mira de chance Que porra é essa aqui Não deu capa em todo mundo não Não, já, já até clipei Foda-se Tem qual versão? Vai, agora vai Só corre, calma aí, deixa ele correr Highlight, caralho Vai na cara Puxa pra esquerda Puxa pra esquerda V pé também Metei ele Levei ele Nós te O cara achou que para a esquerda o homem não ia abrir. Salvando já ou não? Já está escondido aqui. Botão direito. Chão escondido aqui. Botão na safe aí, meu irmão. Vou dar o check aqui. Esse comédio aqui. Tem um na casa de madeira, eu acho, Max. Tem uns dois aqui, mano. Um na casa aqui no meio da casa e o outro na casa que você está, mano, Max. Pode, mano, Max. Correndo. Isso comédia. Só dava dois tapinhas. O que é isso? Caralho. Embaixo está onde eles? Na caixa já? Embaixo não, embaixo ele está embaixo. DT, DT, caminhão, DT, caminhão. Pô. Ai. Tem um no contêiner já. Tem um no meio de dois? De mais, subiu, troca. Estou sem gel. Está sem gel? Não, não, subiu. Está na costa de vocês, costa de vocês. Esquerda, esquerda. Caralho, que custo, vi. Tem um cara aqui comigo. Está no meio, acho. Está preso lá. Estou consigo. Um garagem. Dois aí, um garagem. Bata da garagem, continua, mano. O tio está trocando. Bárbara, bárbara. Eu dou um tiro, vai me encosta. Tem capa aqui, 137. Um tiro no de azul claro. Entendeu? Entendeu? Se eu tivesse vida... Caralho, quebra ele, caralho. Quebra esse stake. Ele está se achando. Oh, porra. Tomando o Max, caralho. Oh, mano, o Max, oh, mano, o Max. Está meado, está meado. Vai, mano, o Max. Oh, mano, o Max. Oh, mano, o Max. Oh, mano. Deu bem na árvore, deu bem na árvore. Deu bem na árvore. Voltando para salvar, já. Tem um base lá. Tem capa voltando para salvar, viado. É, tá ligado, viado. Eu vou ser na esquerda. Dei dois capa. Tem um aqui. Cadê ele, eu tenho um cara. Vou matar o da esquerda. Onde é que é, Daltão? Um tiro comigo, tropa. Um tiro comigo, tropa. De branco está um tiro, com calça cinza aqui. E tem, 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 tem. Boa. Também direito, também tiro da direita. Derrubei na base, derrubei na base, na garagem. Não moro, não moro, não moro. De dois, tio. Moro na biblioteca, vem aí. Vou pegar. Decapa nele alto. Tem um comigo. Eu não. Correu, tio. Está salvando aqui, eu acho. Correu. Calma. Não moro. Decapa, um tiro, um tiro. Dez de vida. Boa. A gente, ele que eu mato todo mundo, tio. Na caixa, tem um parado. Um tiro em stake. Eu mei dois, eu mei stake. Boa. Deu um eco alto. Tchau, que eu mato todo mundo, tio. Foi ele que me dá insta-play, mano. Aí era só tal, 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 tal. É, era só tal, tal, tal. Ele ainda destruiu o parqueiro. Olha isso, caralho. É o que? Ah, não, tinha 9. Baixa, subiu, subiu outro, tio. Caralho. Eu não posso atirar primeiro nesse cara, mano. Mas é a espera do caralho. Boa, moleque. Tem zero ou não? Ah, tem zero. Deu um tem bala. Ele pega e tira. Vai relater o que? De comédia, vai. Vamos ver, sabe pra lá. Eu caí. E nem tudo. Confio. O cara nem tem rir, pô. É, mano. É, mano. É, dentro. Caralho, cara. Pula o menos. Não está ali no meio e me marcando. Não tem que ter comigo, mano. Muito peito na janela, velho. Quer pular aqui, ó, tio? Vem comigo, ó, tio. De capa aí dentro da casa. Desce, desce, desce. Tomou um satis, tá? Vem na casa, Stake. Desce comigo, tem capa no Stake. Me ajuda, me ajuda. Joga comigo. Pula no Stake, foda-se. Deitei o Stake. Dante aqui na direita, troca. Deitei outro. Deitaram o Dante? Deitei. Aqui, meio, 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 aqui, ó. Acho que ele está aqui comigo. Está aqui comigo, irmão. Pulei nele. Caralho, quer dar sorte? É, caralho. Vai com a peita, pô. Vai com a peitada. Porra, vai com a peita. Acho que... Tá, tá. É o da esquerda aí. Auxa lá. Tá aberto, caralho. Pulego, velho. Marquei. Cuidado, Stake. Tem mais um pra aí, acho. Tem mais um, viado. Joga aqui. Vou parar, está mirando o gelo. Vamos parar. Acho que esse gelo vai se desfazer, irmão. Deu bem, transeleira. Tem um garagem, vai salvar. Deu outro. Amei outro. Esse aí, autão. Tem que matar ele. Que isso, autão? Gostou, não. Já trabalha na finalização, caso se morra. Já fez o seu papel de homem. Deitei em um. Marcadinho, miradinho em troca. Deitei em 40. Vai, confia em cima, Arthur. Pula pra esquerda. Não puxar aquele capinha. Vai, controle de outro lado, está muito alto. Boa, caralho. Não puxar aquele capinha. Não puxar aquele capinha.